A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se ele fizer um desenho artístico né velho o pessoal pode reportar É um design meio avançado assim que o pessoal não goste. O carro começou a voar do nada velho. Vou te ajudar aí pra fazer a casa ó. Oh não, você não tem dinheiro suficiente. Ah tá, por um conto. Calma aí, vou dar uma farmada ali então. Oh e esse banheiro aqui velho? Esse é o do massa é? Oh mendigo é? Eu atolei o trolo, eu atolei o chico. Mamma mia, morteada. É a música. 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 Pode vender essa parede que era... Era conjunto. Aham. Boa, deveria ter cadeira gamer né velho, nesse jogo não seria tão maço. É que nem o... o citizens. Tá dando certo essa obra aí velho. Mais ou menos, se não for pra dar certo né velho. Vou fazer tipo um carpetão velho aqui. Tá no banheiro, dane-se. Vai ter uma dorinha pra carpete. Nossa, ser feião velho. Esse aqui é mais feio ainda. Esse aqui tá dólar, hein. Esse aqui fechou. Comprei logo meu PC. Tchau, tchau.